José Mendes Guimarães nasceu em Machadinho, Rio Grande do Sul, no dia 20 de abril de 1939. Ator, cantor, violonista, compositor de música regional gaúcha. Considerado por muitos um dos maiores cantores gaúchos, José Mendes ficou conhecido no Brasil inteiro pela música Para Pedro. Embora sua carreira artística tenha sido curta, comparada a outros artistas gaúchos, é um ícone para a cultura gaúcha. Sempre homenageado pelo Centro de Tradições Gaúchas. O cantor morreu com apenas 34 anos de idade, em 1974. E vamos falar também sobre duas tristes coincidências na vida de José Mendes. Duas obras que falam sobre o destino inevitável e que foram lançadas após a sua despedida. E este o vídeo de hoje, a história de José Mendes, a estrela que apagou-se jovem demais. Deixe aí nos comentários, você lembra de José Mendes? Já ouviu falar em José Mendes? Conhece a música Para Pedro, Pedro Para? Comente aí, eu quero muito saber. Vamos para a história. Ainda criança, mudou-se para Esmeralda, que era distrito de Vacaria, onde viveu até os 18 anos com seus tios, em uma fazenda onde ele tinha as lidas de peão. Nesta época, foi que José Mendes aprendeu a tocar violão, e entre uma serenata e outra, até fez uma dupla com um amigo. Essa dupla se chamava Os Irmãos Teixeira, só que eles não eram irmãos e nem Teixeira. Então, no ano de 1960, José Mendes estreou nos palcos, na cidade de Júlio de Castilhos. Ele formou o trio O Seresteiro do Pampa, juntamente com Florentino Rezende e Dinarte da Silva. Por cerca de dois anos, se apresentaram em diversas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando ele teve a ideia de que aquele ano era o momento chave para ele, ou estourava o sucesso, ou ele ia desistir. Então, ele conseguiu um dinheiro emprestado com um amigo, 20 mil cruzeiros, e viajou até São Paulo, onde queria gravar um disco. Se apresentou em diversos programas de rádio e fez pontas com duplas sertanejas da época, até que conseguiu gravar o seu primeiro LP, Passeando de Pago em Pago, que era uma série de músicas que contavam algumas histórias do tempo que ele estrendeava com o antigo trio. Só que ele não utilizou o nome José Mendes no disco, mas Gaúcho Seresteiro. Nesse disco, para ele conseguir espaço nas rádios, colocou o nome dos radialistas como autores da música para obter sucesso. Foi então que ele voltou para o Rio Grande do Sul e as apresentações começaram a melhorar em número e até valor. A música para Pedro foi apresentada pela primeira vez no programa de rádio mais famoso da época, Grande Rodeio Coringa, e foi um sucesso de primeira. Agradou os produtores e principalmente o público. José Mendes volta a São Paulo no ano de 67 para gravar seu segundo disco. Só que a gravadora que ele tinha gravado o seu primeiro recusou. Então ele foi aos estúdios da gravadora Copacabana que toparam lançar um compacto simples intitulado Para Pedro. E para quem não sabe o que é um compacto, era um disco que só tinha uma música de cada lado e com no máximo até 3 minutos de duração. Este compacto vendeu 600 mil cópias. Foi o disco mais vendido do ano e José Mendes recebeu o troféu de consagração popular dado pela TV Gaúcha. Essa música, ele quebrou as barreiras como nenhum antes. Foi gravada por diversos artistas em diversos ritmos. Por exemplo, Wilson Simonal gravou em 1968 e fez muito sucesso com Para Pedro. Um disco tem o nome, Mocinho de Cinema Gaúcho, porque ele também estreou 3 filmes. Em 69, Para Pedro. Em 1970, não aperta o aparício. E em 1974, a morte não marca tempo. E aqui temos duas tristes coincidências na vida de José Mendes. Ele faleceu num acidente rodoviário voltando de um show que tinha feito em Pelotas no dia 15 de fevereiro de 1974. Ele estava numa caminhonete Chevrolet veraneio que bateu em um ônibus no trecho entre Pelotas e Rio Grande. Em 1973, um ano antes da sua morte, ele gravou o disco Adeus, Pampa, Querido e o filme A Morte Não Marca Tempo. Duas obras que falam sobre o destino inevitável e que foram lançadas após a sua despedida. José Mendes morreu com apenas 34 anos. Uma carreira curta, mas muito importante. Sua obra é parte de um legado de simplicidade e autensidade do cancioneiro gaúcho. Em 2004, seus restos mortais foram translados de Porto Alegre para o Memorial José Mendes na localidade de Santa Terezinha, entre os municípios de Esmeralda e Pinhal da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul. Seus restos mortais estão hoje na cidade de Esmeralda, na localidade, então, de Santa Terezinha, onde ele passou parte de sua infância. Lá também tem o memorial José Mendes, com diversas fotos e reportagens da carreira do cantor. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Não esqueça, você já ouviu falar em José Mendes? Você lembra de José Mendes? Você conhece a música Pedro Para, Para Pedro? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. Até o próximo. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. Eu encontrei o meu amigo Pedrão, que veio... Vamos todos coringar, que eu já estou... Unidos no mesmo afeto, te saltamos nesse dia, para... Eu montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda, Em poucas horas, Um destino de ir na invernada, só para ver meu gado e dar salto. Para Pedro, Pedro, para, Para Pedro, Pedro, para, Para de fazer apago, é o que não deixa eu levar. Ouvi... A vida de um gaúcho, Sem as carícias de uma mulher, Olhos verdes como o mar, meu bem.